A presidência é a... A lei tem que ser perdido ao jornal técnico. A lei tem que compara a visão do primeiro ano. Eu faço uma determinada e depois por ela gente que tá. Fui se que é que ali. Então, a lei vai melhorar a lei tem que ser perdido. Por outro lado, a lei tem que ser perdido. Por outro lado, a lei tem que ser perdido. Então, vai dar uma questão do primeiro. A gente não está perdendo um preço. Um futuro político abençado. A lei tem que ser perdido. A lei tem que ser perdido daienta. Penso que, na hora de ver com os teus do primeiro ano, A lei tem que ser perdido. Não. Para, eu aconselhamento de um modo de terreno da metade. Feito em 2022. Tem que ir na realidade de protecção. Então, a lei tem que ser perdido. A lei tem que ser perdido. Por outro lado, tem que ser perdido por ela. Tanto para virar a lei tem que ser perdido. e não é um pecado de um nível de rua. A ver que, se o Paulo está no início, o 50% do nosso indivíduo, o que está no governo, mas no governo como é o conhecimento, não é como é o sistema de ônibus, que é o 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 que é. Quando o governo regionale, e não o indivíduo, e não o ceguero dos cidadãos, que ele não é visto como dos cidadãos da minha divisão, há outros argumentos, quase como se o Lentis do Partido, não fosse a parte, e não ajudou, foi um manejo essencial no sistema de segurança. Então, vamos lá, foi tudo, porque a gente, como ele, provavelmente, não há tudo isso, porque a gente, com a base de segurança, que está na parte de hoje, Então, a gente não é o nosso convidado, mas eles não fazem uma solução, mas eles não podem ser mais capazes do que a gente não pode acontecer, mas é que não é o problema, é que a gente não pode acontecer o que a gente não pode acontecer, mas também não faz o problema com os nossos espectadores, e que não existe mais um problema. E se eu falarmos assim, eu não tenho nenhum convidinho, que é isso e não posso acontecer. Se eu falarmos de sete, associações perigiales, que eram muito pouco entre as estruturas, e que são deslocados em outro ponto de início da Cancá, outro ponto de início em que a maior parte do milho de habitantes, uma nossa unidade muito excelente, culturada, teóricos, paisagisticos e atratura, meio que geralmente políticos fundamentais.